Um grave acidente envolvendo um caminhão MUC na RO-133 entre os municípios de Teobroma e Vale do Anari resultou na morte do motorista e deixou outras duas pessoas feridas. O veículo, pertencente a uma empresa de Jaru, seguia em direção ao município, quando o motorista, Michael da Silva Ferreira, perdeu controle ao descer o morro. O caminhão saiu da pista durante a descida e, em uma sequência trágica de eventos, Michael foi ejetado do veículo. O caminhão atingiu o motorista, que tinha sido arremessado. Outras duas pessoas que estavam dentro do veículo foram socorridas e encaminhadas ao hospital da região. Suas identidades e estado de saúde ainda não foram divulgados. A polícia militar de Teobroma isolou a área logo após o acidente, aguardando a chegada da perícia técnica científica para investigar as causas do ocorrido. O veículo foi removido da rodovia para permitir a continuidade do tráfego. As autoridades seguem investigando o que pode ter causado a perda de controle do caminhão. Michael da Silva Ferreira foi a única vítima que teve identidade divulgada.